Quantas vezes me perdi Só pra ver se você vinha me encontrar Mas confesso que eu me vi Num lugar que não queria estar Nem os beijos já são iguais E de tanto tentar eu perdi De vez esse coração Que reza baixinho por ti Mas talvez se eu soubesse mentir Você um dia se acreditar Que ainda vivo e morro por ti E não tem mais como eu negar Que é você, meu amor E que isso ninguém vai mudar E se ouvir isso, por favor Vê se volta e vem me salvar Que é você, meu amor E que isso ninguém vai mudar E se ouvir isso, por favor Vê se volta e me deixa mais uma vez Te provar